Olá minha gente, daqui fala Puto Lilas, a defesa do Kuduro. Hoje venho vos mostrar o maior programa de Kuduro, sempre no top. Dizer que este programa tem muitas rubricas fortes, como você me conhece com o filho do rei, Puto Mac, onde ele vai em todos os cachimbecos saber se os artistas são conhecidos nos seus guetos ou não. Dizer que também temos outra rubrica muito boa, não menos importante, que é Rimas e Dança, onde cada dançarino vai taco a taco um ao outro para ver quem dança mais ou músicos para ver quem rima mais. Dizer que temos outra rubrica fixe, fixe demais, mano, que falamos com um artista que está na diáspora e vamos saber mais um bocadinho como é que é a vida lá, como é que é o Kuduro fora do país. Temos a outra muito forte, não menos importante, que é o Fazer o Bem Faz Bem, onde eu, Puto Lilas, a defesa do Kuduro, vou com o meu nigga, meu dread de gatuzo para doar alguma coisa e algum artista que está a passar por alguma necessidade, seja qual ela for, não estamos disponíveis para dar aquele suporte. Claro que a produção não fica de fora, este é o nosso e vosso programa, sempre no top. Família, eu sou Puto Lilas, funinho bom de boca, defesa do Kuduro, trago-vos novidade fresquinha. Aguardem! Abertura